No Talk&T de hoje nós vamos conversar sobre sou ou não sou brasileira Oi, 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 Butterflies! Eu sei que dia 7 de setembro foi a independência do Brasil E isso juntando com quase 10 anos que eu moro na Nova Zelândia Eu fiquei pensando muito em algumas coisas que eu tenho escutado Principalmente recentemente De que eu não sou brasileira As pessoas não me consideram muito brasileira Também não me consideram kiwi, kiwi, porque dá pra ver, né? Não tenho cara de kiwi E isso eu fiquei me questionando bastante o porquê disso, sabe? Eu acho muito engraçado que pra gente fazer sentido de algo no nosso cérebro A gente precisa criar um estereótipo de algo ou de uma nação Pra que a gente entenda como uma nação ou até uma pessoa funciona E eu sou completamente contra criar estereótipos de uma nação Principalmente de uma nação tão grande como o Brasil Que tem pessoas completamente diferentes Formadas de pessoas Cada um é individual Nem todo mundo é igual A gente pode ter muitas similaridades Mas não ser ou pensar exatamente igual E aqui na Zande é a mesma coisa Você encontra kiwis completamente diferentes uns dos outros Então sim, eu acredito que existe algo que é mais comum Num país, num todo Mas não dizer que todo mundo que é daquele país Tem que agir de uma certa forma E aí esses dias conversando com alguns kiwis Eles me falando que eu não era uma típica brasileira e tal Aí eu decidi fazer esse vídeo pra conversar com você sobre isso Mas por quê? O que que é um típico brasileiro? Talvez seja porque eu não ando mais de calça jeans e tênis Hum? Isso é uma coisa que todo mundo sabe que brasileiro faz Não, não é por isso Só que eu também não vou de pijama no mercado Ou ando de piscais pela rua Não adotei isso Que muitas pessoas fazem aqui na Nova Zelândia Então não posso ser considerada kiwi Enfim, o que eu queria dizer e passar nesse vídeo pra vocês É que não é legal fazer um estereótipo de toda uma nação E achar que todo mundo tem que ser exatamente igual Quando você encontra uma pessoa daquele país Porque isso não é certo E você pode ofender algumas pessoas Isso vale tanto quando você estiver na Nova Zelândia Quando estiver num país asiático Ou mesmo no Brasil Mas eu confesso que algumas coisas eu mudei Morando tanto tempo longe da minha zona de conforto Que é minha família, meus amigos de infância E também morando numa terra que não fala o meu idioma Que foi me tornar uma pessoa que tem mais paciência Quem me conhece desde pequenininha sabe Que eu tinha muita dificuldade de ter paciência com as pessoas Eu também me tornei uma pessoa com a mente mais aberta De julgar menos os outros E realmente aceitar as diferenças Adoro debater assuntos com as pessoas Eu respeito a opinião dos outros E também gosto quando as pessoas respeitam a minha Eu acho que a gente tá nesse planeta realmente pra isso Pra trocar ideias Pra crescer Muitas vezes a gente tá certo que a nossa opinião é a certa E ao longo do tempo a gente vai perceber que a nossa opinião não era certa E é bom Me escutem Isso é bom Te faz crescer Você sente sua cabeça abrindo uma nova direção Uma nova dimensão Morando aqui durante 10 anos Também me tornei uma pessoa mais educada Então que eu não fosse antes Mas eu aprendi a dizer obrigado, por favor e com licença Praticamente em todas as frases Que aqui é uma coisa bem comum E é algo legal Às vezes pode ser que enche o saco Mas pra mim virou parte da minha rotina E eu acho algo legal de falar Não custa falar E faz bem pra todo mundo, né? E também outra coisa interessante É aprender palavras gírias específicas daquele país Como por exemplo Lu e ketchup Lu significa banheiro Algumas vezes vocês vão escutar falar Lu Tanto na Austrália como aqui na Nova Zelândia E eles estão querendo falar do banheiro E também uma coisa que eles falam bastante Que eu até tava rindo esse final de semana com algumas butterflies É que aqui eles falam muito ketchup Que significa bater um papo Trocar uma ideia e tal, sabe? E pra mim essas coisas já não fazem diferença Meu ouvido não fica pensando o que é O que a pessoa fala Então eu fico naquele em cima do muro Não sou tão brasileira Como algumas pessoas pintam os brasileiros, né? De ser E também não sou neozelandesa Porque eu não nasci aqui Então eu fico Sem saber Pra que país eu pertenço Mas enfim, eu me considero brasileira Sempre vou ser brasileira É o país que eu nasci É o país que eu tenho A minha família, meus amigos É onde eu passei toda a minha infância Onde eu aprendi muita coisa E eu acho legal que a gente tem Esse espírito De ajudar um ao outro De ser solidário De ser amigo De ser feliz Não importando os problemas que a gente passa E olha que a gente passa bastante Então Sim, eu sou brasileira Mas às vezes Quando as pessoas falam comigo E dizem Ah, nem parece que você é brasileira Ou algo assim Às vezes Me deixa pensando por quê Porque eu entendo as gírias Ou porque eu falei obrigado o tempo todo Ou porque Eu não uso tênis com calça jeans Talvez seja por isso Cheguei à conclusão É porque eu não uso tênis com calça jeans E quando vocês morarem um tempo em outro país Vocês também vão se sentir assim Porque toda vez que eu volto pro Brasil Eu me sinto um peixe fora d'água Sabe? Essa é a palavra Quando você fica muito tempo morando em outro país Você não é 100% daquele país Eles sabem que você é estrangeiro Eles perguntam de onde você é E quando você vai pro seu país Você também não se sente mais parte do seu país 100% Então você se torna uma pessoa meio que sem nação E é algo bem estranho de sentir E eu fiquei pensando sobre isso Porque eu vi os desfiles do 7 de setembro E também porque tá chegando Na minha data de comemorar 10 anos de Nova Zelândia E aí você fica assim pensando No que você já aprendeu No que você ainda tem pra aprender Que você mora num país Que não é onde você nasceu E aí começa a dar um monte de nó na cabeça Mas é mais um diálogo interno E menos do que as pessoas falam pra você Porque a maioria das pessoas Quando você fala que é brasileiro E você fala sim, sim, eu percebi Então não é muito isso É mais a nossa discussão interna Com nós mesmos Que muitas vezes a gente fica sem saber Qual país a gente se sente mais em casa Qual país realmente é o nosso E eu queria deixar essa mensagem pra vocês no vídeo E queria saber Que tipo de brasileiro vocês acham que vocês são Como vocês acham que vocês vão se sentir morando tantos anos Em outro país Ou vocês que já moram em outro país Como vocês se sentem nesse outro país Se vocês também tem essas perguntinhas Às vezes internas, sabe? Se vocês notam isso quando vocês voltam pro seu país de origem Se vocês se sentem completamente em casa Nada mudou Ou vocês se sentem um pouquinho peixe fora d'água E no país que você escolheu morar Você é um estrangeiro Então você sempre vai ser um pouquinho peixe fora d'água É um assunto meio complicado Pra eu falar num vídeo tão curtinho Mas eu não queria deixar isso passar em branco Ainda mais agora Que tá fechando meus 10 anos de Nova Zelândia E a independência do Brasil Então deixe sua opinião aqui nos comentários Que eu quero ler E assim a gente pode conversar, tá bom? Super beijo E eu vejo vocês quinta-feira Tchau!